Bom dia! E hoje eu vou contar para você um dia típico de quarentena. Fazer o quê? Fazer o mergulho de manhã. Assim. Eu não vou ficar salgado para tomar café da manhã. Então, está sempre uma pequena reserva de água. Agora é o café da manhã. Esta é a mesa do café da manhã, na verdade, é o teto do quarto. Outra coisa legal do barco é este espelho gigante. Então, o barco parece maior. Estou fazendo a edição de imagem submarino. É o momento da saída diária. Para fazer esporte, é um domingo de Páscoa. E realmente não tem ninguém, ninguém nas ruas. A sorte que temos é esta torneira. A gente está fazendo todos os dias. Aqui tem um jardim, e que é ótimo para caminhar. Aqui tem água dolça, que vem de um tanque. Tem 200 litros de água dolça. E aqui, água salgada, diretamente do mar. Aqui tem um banho. Aqui tem um banho no final da tarde. Com a luz maravilhosa do pôr do sol. E o raio do aperitivo. Mas mesmo assim, eu estou sonhando que acabe o isolamento social. Bom, boa noite. 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 Obrigado.